Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Terça-feira, de frio por aqui, agora estamos com 17 graus e... A alegria da Nina pra vocês. E só o fato de mudar a temperatura, ontem tava sol por aqui, tava quente, aí hoje já amanheceu o tempo fechado e frio, e aí eu já fico com a rinite atacada, tá vendo minha voz como fica? Mas hoje é dia de compras e eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Seguinte, a gente pediu algumas comprinhas no supermercado online através do aplicativo Corner Shop. Não estou sendo patrocinada por eles, infelizmente, mas eu queria explicar pra vocês como que funciona. Esse aplicativo é um aplicativo de compras exclusivas do supermercado online. Tem supermercado, tem produtos naturais, tem algumas outras lojinhas, mas a princípio a gente usou somente pra supermercado aqui em casa até então. Tem também Cobase, que é uma loja de produtos pra pets. Eu já testei esse aplicativo uma outra vez, em um outro momento, e a gente gostou bastante. É uma pessoa que vai no supermercado comprar pra você e entrega aqui na sua casa. Você paga uma taxa de entrega, paga também uma taxa de serviço, mas não é nada muito absurdo. É por volta aí de uns 10 a 15 reais. E a gente testou hoje de novo porque a nossa intenção é de usar esse aplicativo semanalmente, sabe? Conforme as coisas vão acabando aqui em casa, em relação a mantimento, em relação a produtos perecíveis principalmente, a gente vai pedindo e comprando lá com eles. Vai ser um teste, a gente não sabe se a gente vai fazer isso pra sempre, porque eu quero saber no final do mês quanto que eu vou gastar toda semana comprando de pouquinho em pouquinho. Mas a ideia é comprar aquilo que a gente precisa pra semana, aquilo que a gente precisa pro dia a dia, que sempre acaba rápido, quando a gente compra no atacadão, quando a gente faz as compras do mês. Por exemplo, queijos, frios, pão, suco, leite, essas coisas que sempre acabam na primeira semana das compras do mês. Então a gente acabou de pedir, vai chegar aqui em casa daqui uns 90 minutos, e aí quando chegar eu mostro pra vocês e mostro também no aplicativo quanto que a gente gastou, tá bom? Não vou deixar de ir no supermercado, calma, calma. A gente vai continuar fazendo compras do mês, principalmente no atacado, quando é pra fazer a compra real do mês, sabe? É arroz, feijão, molho, macarrão, enfim, essas coisas mais pesadas. Papel higiênico e tudo mais. E hoje eu vou, daqui a pouquinho, porque eu tô esperando as compras chegarem, eu vou lá na Swift comprar mistura. E sempre que eu falo a palavra mistura aqui pra vocês, eu recebo inúmeros comentários de o que que é mistura? É uma coisa muito cultural falar mistura, Mas aqui em casa a gente sempre falou assim, eu acho que o pessoal de São Paulo sempre falou assim e entende assim. Mas mistura eu me refiro a carnes, frangos, linguiça, aquilo que vai a mais na refeição, além do arroz e feijão tradicional, sabe? Então eu vou na Swift daqui a pouquinho. E olhem só, já chegou atualizações aqui do meu pedido lá do supermercado, deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só que legal, gente. Ó, ele vai sempre mandando notificação, tá vendo? O Carlos começou a trabalhar no seu pedido, a gente pediu lá no supermercado Big. Alguns produtos estão fora de estoque, por favor, escolha as suas substituições. Então eu vou ter que entrar aqui e ver o que que tá em falta. Tô escondendo aqui o endereço, mas só pra vocês terem uma ideia. Vocês escolhem aqui o supermercado que vocês querem, por exemplo. Na minha região tem o Sans Clube Carrefour e o Big, que atende por esse aplicativo. Na região de vocês vai ser outros supermercados. Então vocês colocam o CEP no aplicativo e aí ele já vai te dar as opções de mercado que tem aí próximo de vocês. Mas, pra vocês terem uma ideia, ó. Eu pedi lá no Big, o cara que tá lá comprando pra gente já fez uma pré-seleção dos produtos que tinha. E os que não tinha, ele mesmo colocou aqui no aplicativo uma sugestão de substituição. Então a gente aceitou aqui, do lado de cá, né, a substituição que ele deu. E aí ele vai comprar por lá e entregar pra gente. Vocês escolhem aqui, ó, por exemplo. Vou escolher agora o Sans Clube. No Sans Clube, pra minha região, pro meu endereço, ele vai entregar em 90 minutos e cobra 6% de taxa de serviço. E aí você vê tudo o que você quer, gente. Tipo assim, tudo mesmo. Igualzinho no mercado quando a gente vai, sabe? Tem todos os itens disponíveis. Tem limpeza, tem congelados, tá vendo? Doces, salgados, petiscos, bebidas, cerveja, coisa de bebê, tem coisa de casa. Tem de tudo. E aí você vai vendo os preços, tá vendo? O bom de usar esses aplicativos é que você faz com calma a sua compra, sabe? E não fica lá naquele alvoroço todo de compras do mês, olhando. Às vezes compra até coisa que você não queria na hora, né, por conta de pressão e tudo mais. E aí você escolhe os itens e faz a sua lista, o seu carrinho de compras. Paga por aqui mesmo. Aí ele já vai te falar quanto que deu de serviço e de entrega. E pronto, é só esperar que chegue em casa. E chega bem bonitinho. Quando chegar eu mostro pra vocês. E aí só uma informação importante. Tem um plano de assinatura nesse aplicativo. Você paga R$99,00 por ano. E aí você tem entrega grátis e ilimitada para pedidos de R$100,00 ou mais. Se for pedir menos do que R$100,00, vocês pagam um custo apenas de R$10,90 por entrega. Pra gente compensa, porque a ideia é ir pedindo sempre. A gente gostou bastante desse aplicativo. Se você compra bastante no mercado, vale muito a pena, sabe? Você paga só uma vez por ano. Chegou o nosso pedido, gente. Olhem só que bonitinho que vem. A sacolinha. Eles colocam essa sacolinha de papel com umas mensagens mais engraçadinhas. Ó, Corner Shop. E deixa eu mostrar pra vocês o que a gente comprou. Olhem só. Vem tudo bem embaladinho. Tá vendo? Ele deixa na sacolinha. Aqui tem frios, ó, queijo, presunto, outra bandejinha de queijo, peito de frango defumado. E aí o Rafa pediu pra colocar na lista esse catupiry que ele ama. E eu pedi esse patezinho aqui, que eu gosto bastante. Esse aqui é de peito de peru. De frios foi isso. Aí eu pedi a mais. Pera aí que eu vou abrir com a outra mão. Pão de queijo. Esse aqui é o forno de Minas, tradicional. Vem um quilo, que a gente gosta bastante. Um engradadozinho de iogurte. E yakut. Aí eu acrescentei duas latinhas de atum. Que a gente também precisa pra essa semana. Acrescentei o fermento de pão, que eu quero fazer pão essa semana. E uma caixinha de chá. Que o Rafa adora esse chá aqui, ó. Camomila, mel e baunilha. Inclusive, se vocês gostarem de chá, recomendo muito esse aqui, porque ele é muito gostosinho. De café da manhã, né, tipo pãozinho, a gente pediu esse rap, que é integral, chia e quinoa. E aí a gente faz com esses lanchinhos aqui, com esses frios. Isso aqui salva muito a vida, principalmente à noite, quando a gente não quer jantar e quer comer só uma coisinha. Então você monta um lanchinho assim, e é muito gostosinho. Bisnaguinha integral e o pão de forma integral. E aí o pão de forma, a bisnaguinha e o Rafa, ele sugeriu uma alteração pra gente. No próprio aplicativo, porque a gente tinha escolhido de outra marca. Não tinha, e aí ele sugere marcas e produtos semelhantes. E é mara. Amei o pedido novamente. Eles são muito organizados e extremamente educados. Na hora que não encontrou a marca que a gente queria, eles ligaram pra gente. Falaram que iam sugerir outra marca numa educação extrema. E chegou exatamente no prazo que estava mostrando aqui no aplicativo. Agora deixa eu mostrar pra vocês quanto que a gente gastou nessas comprinhas. Gastamos o valor total de R$137,13. E foram esses preços aqui, ó, que a gente pagou. No atum, eu comprei o atum natural. Paguei R$7,99. O R$1,49 no fermento biológico seco. No Yakuti, R$7,89. O presunto, R$6,99. O chá, R$13,50. O pão de queijo, R$22,99. O iogurte, R$5,29. O requeijão, R$13. E a mussarela, R$7,19 cada, né? Foram R$2,14,38. E aí aqui foram as substituições, tá vendo? Ó, ele coloca certinho, tá vendo? Não encontramos o produto. E aí ele vai te sugerindo produtos similares. Funciona muito bem, pelo menos aqui pra nossa região. Foi, assim, excelente. Não tenho pontos negativos pra falar pra vocês. Vou organizar essa comprinha e agora eu vou lá na Swift e vou levar vocês comigo. Cheguei na Swift e tô ajeitando minha máscara aqui. Tá vazio, aparentemente. Vou ver se eu consigo gravar lá dentro pra vocês, a não ser que não deixem. E olhem só o que vai abrir aqui em frente à Swift, gente. Um hortifruti! Tô muito feliz, muito feliz. É aquele hortifruti Oba, sabe? É uma marca bem conhecida. Ah, vai ser ótimo pra mim porque eu ia lá perto da minha mãe comprar coisa no sacolão, sabe? Aqui não tinha. Então vai abrir aqui. Tô muito feliz. Não vejo a hora. Gente, olhem só que legal. Essas marmitinhas prontas. Eu tinha recebido recomendação de uma seguidora. E eu vou levar pra experimentar. Escondidinho de abóbora, feijoada e risoto de frango. Tá R$18,96. R$19,96. Eu vou levar. E olhem só, tem uns pratos prontos também. Que demais! E aquela farofa que eu falo pra vocês que é maravilhosa. Tá R$9,26. Mas só tem da pimentada. Não sei se eu levo. Ela é muito boa, gente. Maravilhosa. Carne unida de patinho. Eu gosto bastante dessa carne aqui. E tá R$15,84. Cheguei em casa, gente. Não deu pra mostrar muita coisa. Mas espero que vocês tenham gostado de ver um pouquinho. Deixa eu mostrar pra vocês as compras lá na Swift. E eu dei uma exageradinha. Na verdade, gente, eu amo aquele lugar. Eu amo a praticidade das coisas que eles vendem por lá. E aí tinha muita novidade. Muita coisa legal. E aí eu subi um pouquinho o preço dessa vez. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Gente, olhem só. Comprei cebola já picada. Eu não sei quem que me mostrou isso aqui. Mas eu acho que foi lá no Instagram. E aí eu comprei pra testar. E a cebola picadinha. Eu acho que foi por volta de R$4 a R$5,00. Uma coisa assim. E aí eu comprei dois pacotinhos de cebola. E um pacotinho de alho também picadinho. Comprei a farofa. Só que essa aqui é a apimentada. Comprei salsicha pra hot dog. Cenourinha baby. Que eu amo. Comprei Sam Peter. Que tava com preço bom. Comprei, gente, essa novidade aqui. Que eu mostrei pra vocês até lá no vídeo. Essas combuquinhas super bonitinhas. Que uma seguidora minha já tinha recomendado. E você consegue reutilizar essa embalagem. E tem de vários sabores dessas refeições assim prontas. É só esquentar e comer. Então eu comprei uma pra mim e pro Rafa. Pra gente experimentar agora. Essa daqui é risoto de frango. E tem mais uma perdida por aqui. Comprei pernil. Eu gosto de comprar pernil assim ó. Já temperado. Porque eu jogo na panela de pressão. Ou até no forno. E não precisa fazer nada. Fica bem gostoso. É bem prático. Comprei também essa sobrecoxa aqui. Já temperada. Eu sempre compro lá na Swift. Porque é muito prático. Não precisa nem descongelar. Você coloca direto no forno. E aí eu comprei também da mesma versão. Só que de peito. Dois pacotes. Comprei, gente, três pacotinhos. De peito de frango já desfiado. Eu amo isso aqui. Porque é muito prático. Pra fazer qualquer receita. Desde tapioca, wrap, torta. Enfim. Qualquer receita que vá. É peito de frango desfiado. E aí eu já trouxe três. Porque a gente consome bastante assim ó. Picadinho. Não precisa descongelar também. Você já prepara refogado. Você já coloca ele na panela. Refogando congelado mesmo. E é bem gostoso. E eu gosto bastante. Então eu já trouxe três pacotinhos. Pra garantir aí. Um pacote de filé de peito em tiras. Eu gosto de comprar assim. Pra fazer estrogonofe. Qualquer outra refeição. E aqui entramos na parte das carnes. Filé mignon em cubos. O filé mignon não tava com um preço assim muito bacana dessa vez. Mas eu trouxe. Cochão mole em cubos. Pra fazer carne de panela. Contra filé em bife. Ó. Tem aquela gordurinha que o senhor Rafael gosta. Tá vendo? Por isso que eu trouxe. Eu não gosto muito de gordura. Mas ele gosta. Carne moída. Eu trouxe três pacotes. Porque normalmente um pacotinho vai em uma refeição. Então eu já trouxe pra fazer de repente abobrinha recheada. Carne moída refogadinha. Ou sei lá. Qualquer outro prato. Então eu já trouxe três unidades. Essa daqui é de patinho. E aí eu trouxe essa outra cumbuquinha. Essa daqui é de caldo verde. Linguiça calabresa. E couve. Gente. Eu tô muito curiosa pra experimentar. Na verdade. Eu comprei por conta da embalagem. Né. Foi meia zoiuda. Porque foi 19 reais. Se eu não me engano cada cumbuquinha é dessa. Não é um preço muito bom não. É meio carinho. Né. Porque não vem uma quantidade boa aqui. Né. Então você paga mais pela embalagem. Comprei esse pacotinho de almôndegas. Eu amo almôndegas. E faz tempo que eu não faço. E aí eu achei lá. E comprei. Se deixasse a gente ia trazer aquele negócio inteiro pra casa. E aí isso aqui foi de zóio. Deixa eu mostrar pra vocês. Olhem só. Eu quero muito fazer feijoada. Eu nunca fiz. Vai ser a minha primeira feijoada. Aqui em casa. E aí eu achei esse pacotinho ó. De kit feijoada. Já os itens aqui separadinhos. Você só coloca o feijão. Pelo que eu entendi. Vem pé. Vem costela. Vem linguiça. Tudo bem que a gente não come tudo isso. Mas eu achei mara. Eu não sei se vem o feijão. Eu acredito que não. Mas depois quando eu for fazer. Eu vou contando pra vocês lá no Instagram. Tá? E aí eu comprei esses pacotinhos de frutas congeladas. Eu queria já há muito tempo. Sempre que eu tenho vontade de fazer alguma coisinha aqui com fruta. Não tem. Então eu achei essas aqui lá no Swift. Frutas vermelhas. E morango. Congelado. Eu achei mara. E aí eu encontrei esse pacotinho também de mix de cogumelo. Que eu amo. O Rafa também adora. Que é vários tipos de cogumelo junto. Pra gente fazer aquela... Aquele acompanhamento bem gostoso. Sabe? No azeite. Com shoyu. E aí eu achei esse mix de cogumelo lá. E trouxe. Foram esses itens que eu comprei lá na Swift. Quanto vocês acham que eu gastei? Comenta aqui embaixo antes de eu falar o valor pra vocês. Pra ver se vocês vão acertar. Lembrando que somos em dois aqui em casa. Só eu e o Rafa. Então esses itens aqui de mistura de carne, né? Frango e tudo mais. Vai render aí por mais de 30 dias com toda certeza. E nem todos os dias a gente faz comida também. Tem dias que a gente também pede, né? Então vai durar muito tempo. E esse mês eu gastei lá na Swift o valor de R$380,60. Normalmente eu gasto por volta de R$200,00, R$220,00. E hoje como eu trouxe essas coisas diferentes, né? Dei uma passadinha aí no valor. Mas eu gostei bastante. Comprei muita coisa. Muita coisa legal. Muita coisa útil. E deixa eu comentar com vocês aqui mais ou menos os valores. Ó, as frutas vermelhas foi R$12,96. A carne moída foi R$15,84. O pernil saiu por R$18,27. O filé mignon, que foi o item mais caro aqui, saiu por R$27,93. O caldo verde foi R$9,96. Foi mais baratinho. O risoto que foi R$18,96. E o caldo verde foi R$9,96. A cenourinha baby foi R$4,96. E a cebola picadinha foi R$3,00. Gente, R$3,96. Eu achei mara o preço. O kit de feijoada, só pra gente finalizar aqui mais ou menos os valores, foi R$19,96. E vem 1kg de feijoada. Foi muito bom o preço. Dá pra comer umas 4 pessoas, eu acho. E é isso, amores. Vou finalizar esse vídeo por aqui. Vou guardar tudo isso. Higienizar. Guardar tudo na geladeira. E aí, pra quem me acompanha lá no Instagram, fiquem ligadinhas que eu vou contando mais pra vocês sobre as coisas que eu comprei diferentes aqui. E vou testando e contando tudo por lá, tá bom? Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje. Um vídeo assim, ó, com muitas comprinhas. Se inscreva aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. Deixem o like que é muito importante. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.